Receita com vocês de arroz de polvo. Então eu tenho aqui um polvo de 2 kg, é um polvo nacional, bem grande. Eu vou mostrar como que eu vou mexer com ele. Eu tenho salsinha e coentro, que eu vou usar os dois. E alho poró, uma cebola roxa, pimenta dedo de moça e alho. O meu arroz eu vou fazer com arroz parboilizado. Quatro tomates, que eu vou fazer tomate com cacê, que é sem pele, sem semente, cortado em quadradinhos. E aqui a páprica, que vai também páprica picante como tempero no final. E aqui eu vou começar fazendo o meu caldo, onde eu vou cozinhar o polvo. O polvo tem várias maneiras de fazer, cada um tem a sua técnica, mas eu vou mostrar como eu faço. Então eu começo numa panela grande, colocando cebola, cenoura, salsão. Eu uso a cebola roxa, para dar mais cor ainda ao caldo, com a casca. Peguei umas folhas de alho poró também, porque eu vei o alho poró com as folhas, o salsão, um dente de alho, uma folha de louro e o salsão. Então vou colocar isso tudo numa panela grande com azeite. E aí eu vou mexer até ficar assim transparente. Ok, uns cinco minutos, vou mostrar. E aí assim que ficar transparente, eu coloco água e espero a água ferver. Eu só vou colocar o meu polvo aqui, quando a água estiver ferrando. Vou mostrar para vocês. Então começo fazendo aqui o refogado, para dar o gosto no meu caldo. Porque esse caldo depois eu vou coar para fazer o arroz. Por isso que eu quero ele com bastante gosto. Então aqui o meu caldo, espero. E daqui a pouco eu coloco água. Então aqui, olha, os legumes já estão, faz uns quatro, cinco minutos. Então eu vou colocar água. Eu estou com água quente, que é para agressar, mas pode pôr água fria e esperar ferver. Então eu vou colocar água, um pouquinho mais de água, porque ela tem que cobrir o polvo. Agora eu vou mexer com o polvo e vou mostrar para vocês. Eu vou colocar o polvo com a água fervendo. Então aqui a gente vai colocar um pouco mais de água. Um litro e meio de água. Agora vou esperar ferver. Enquanto eu espero ferver, eu venho aqui mostrar para vocês o polvo, como que eu vou mexer. Então olha, pego o polvo, começo o seguinte, vou cortar fora a cabeça dele e jogar fora. E aí vou mostrar como que eu corto os tentáculos. Então primeira coisa, primeira coisa, eu já corto fora a cabeça e jogo no lixo, tá? Não aproveito. Aqui eu vou abrir o polvo, por baixo assim, e cortar, eu entro e corto os tentáculos. Eu já tiro os tentáculos, que fica mais fácil de cozinhar com o tentáculo já cortado. Depois fica mais fácil de lidar com ele. Então eu entro aqui e vou cortando os tentáculos. Um por um, vou entrando, separando e cortando. E vou colocar naquela água fervendo, no caldo que está lá fervendo. Então aqui eu entro um por um. E vou colocar, já já lá mostro, já mostro para vocês. Aqui o meu caldo está fervendo. Então eu vou colocar o meu polvo inteiro aqui, todos os tentáculos, na água fervendo. Assim que a gente entra com ele na água, a água para um pouco de ferver. A hora que começar a ferver de novo, eu vou contar no meu relógio 45 minutos. 45 minutos de quando a água começou a ferver. Ainda não. Vou esperar. O tomate com cacê é muito simples. A gente pega o tomate, faz um X embaixo, tira a parte de cima da cabecinha dele, faz um X, põe numa água fervendo. Eu ponho de dois em dois, na água fervendo. Deixo aqui um minuto e meio, dois. E em seguida tiro ele com a minha colher e coloco ele num choque térmico aqui numa água com gelo. Olha, com gelo. E aí ele vai soltar a pele. Ele solta a pele e eu corto ele em cubinhos. Então eu espero um pouquinho mais aqui. Quando eu começo a ver que a pele está soltando, eu já tiro e dou o choque térmico. Olha como sai fácil a casca do tomate depois que deu o choque térmico aqui. Então aí os tomates já estão ali. A gente vai abrir e cortar em cubinhos sem semente. E aqui o meu polvo começou a ferver. Olha, eu vou pegar ali o meu relógio que eu tinha começado a marcar antes. Então eu vou voltar ele para o 45. E agora eu vou deixar aqui 45 minutos fervendo. Quando bater 45, o despertador tocar, eu coloco num choque térmico o polvo, numa água com gelo e com o caldo para fazer o arroz. Queria mostrar para vocês como que eu corto meu alho poró. Então eu venho com ele inteiro, parto ao meio, depois ao meio de novo. Aí eu lavo. Esses aqui eu vou lavar porque aí a gente pode abrir bem a folha e passar uma água. Esse aqui eu vou lavar. Esse aqui eu já tinha lavado. Vou mostrar então que eu viro ele ao contrário e vou picar ele para entrar no meu arroz. Primeiro eu corto ele em meia lua, assim. Depois eu venho com ele todo, todos esses pedaços de alho poró e vou picar. Deixar picadinho mesmo, como a gente faz com a cebola e com a salsinha. Vou picar e vou deixar separadinho ali para a gente usar. Olha, ele vai ficar assim bem picadinho. Olha, deu 45 minutos. Eu tirei o polvo da água que estava fervendo. Coloquei no banho de gelo. Olha, ainda tem gelo aqui. E vou deixar esfriar. Já mostra para vocês como que eu limpo esses tentáculos do polvo. Aqui o meu caldo eu vou coar para fazer o meu arroz nesse caldo. Então eu vou coar e aqui vou mostrar, vou esperar um pouquinho esfriar mais, ter certeza que está frio e mostrar como que limpa. Agora coar o meu caldo e vou esquentar ele, que ele já está um pouco morno, assim. Eu quero ele quente para poder fazer o meu arroz. Depois, eu vou coar o caldo. Aqui eu vou ligar o fogo para esquentar. E já vou, assim que ele estiver quente, eu vou fazer o arroz, eu vou fazer duas xícaras de arroz parbolizado. Vou mostrar. Então enquanto ele esquenta, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, eu esqueci de mostrar antes o espinafre, é um maço de espinafre. Eu já tirei as folhas, que eu vou colocar só para finalizar. O pimentão, que eu vou mostrar para vocês como que eu queimo, tiro a casca. Eu vou picar ele em quadradinhos, eu vou usar meio pimentão. E também as alcaparras. Aqui são mini alcaparras. Eu lavei na água corrente para tirar aquele excesso de sal. É essa aqui que eu estou usando, mini alcaparras. Se for alcaparra grande, só que você achar, é só picar um pouquinho com a faca. Mini não precisa. Então é isso, eu tenho a salsinha, o coentro, todo o pré-preparo aqui. Eu vou começar, assim que esquentar o meu caldo, eu vou começar o arroz. Ele tem um pimentão. Então eu espeto com um garfo de carne, assim, olha. Espeto ele por baixo para poder segurar e não ter perigo de me machucar. E coloco deitado na boca do fogão, em cima do fogo. Deixo ele aqui. Ele vai ficar todo preto. A casca vai ficar completamente preta. Na hora que ela estiver preta, eu vou virando para ele ir queimando. Na hora que ela estiver preta, eu coloco dentro de um saco plástico. Fecho o saco e o fato dele ficar no vapor aqui, fechado, ele solta toda a pele preta. E aí a gente tem o pimentão sem casca. Então eu vou mostrando para vocês. Até ele ficar bem preto. Olha, ele vai queimando, vai fazendo barulho, vai ficando com cheiro de queimado a cozinha. Mas é assim mesmo. A gente pode ir virando. Olha, ele vai ficar inteirinho preto assim. Aqui então, deixa eu mostrar para vocês. Depois de perto de 10 minutos, olha como ele está completamente preto, tostadinho. Eu vou desligar o fogo, colocar dentro de um saco plástico. Que eu tenho aqui do lado. E assim que coloca, a gente já fecha o saco. Porque o que acontece é que esse vapor que fica aqui dentro, ele vai fazer com que a pele toda solte. Todo esse preto vai soltar, a pele vai sair. Então eu vou deixar ele aqui um pouquinho esfriando. E aí eu já mostro para vocês como que tira a pele. Então agora eu vou mostrar para vocês o meu pimentão. Ele já está frio, ficou aqui bastante tempo. A gente estava fazendo outras coisas. Mas é só esperar 5 minutos que ele já solta a pele. Então olha, tirei do saco. Só de tirar com a mão, esse preto já sai. Olha, só de puxar com a mão, sai todo o preto. A gente vai então primeiro tirar todo o preto. Depois lavar, porque sempre fica um pouquinho de queimadinho nele. Por mais que a gente tire, olha. Então eu vou tirar. E esse preto é a pele que queimou. Então é a pele que está saindo. Ele já está aqui todo sem pele. Então aqui, tiro todo. Agora eu entro na água. Como eu falei, fica esses pretinhos que a gente não consegue tirar direito. Eu entro com a água e lavo o pimentão. Lavo a mão e lavo todo o pimentão. O pimentão, tiro todas as potezinhas pretas dele, a pele. Agora vou abrir, tirar a semente. Olha, ele está sem pele. E ele assim fica tão gostoso. Bem mais suave, não pesa na gente. Não fica conversando com o pimentão, né? Ele fica bem gostoso sem a pele. Mais digestivo e mais saboroso. Aqui pode fazer o que quiser. Pode fazer um aperitivo, colocar azeite, alho, fazer um aperitivo. Mas a gente vai usar ele no nosso arroz. Então agora eu vou picar. Vou tirar aqui a parte de cima. Olha, ele até enche de água. Vou cortar, limpar, tirar toda essa parte da semente. Jogar fora. Essa partezinha aqui. Essa partezinha aqui. E aí vou picar ele em cubinhos, igual o tomate. Fazer todo o meu pré-preparo pra ficar bem bonito. Olha. Aqui. Pego um pedaço assim, venho e entro fazendo cubinhos. Aqui ele fica carnudo, gostoso e não fica pesado. É isso aqui. Olha o nosso pimentão. Então aqui eu coloquei duas xícaras de arroz parboilizado no azeite, só azeite. Acabei de colocar e com a minha medida de xícara eu vou vir aqui e colocar, deixa eu desligar, vou colocar o meu caldo do polvo aqui no arroz. Então eu vou colocar mais ou menos cinco xícaras, que seriam, pra cada uma xícara de arroz, duas de caldo. Mas como aqui não vem a xícara inteira, olha, vou mais ou menos cobrir o arroz. É como se fosse fazer um arroz normal. Vou checar também, colocar um pouquinho de sal. Vou pôr um pouquinho mais de caldo, pra ter certeza. Pronto. Checar o sal. E deixar cozinhar o arroz. Depois que o arroz estiver cozido, aí é que eu vou continuar o meu prato. Então nesse momento o arroz vai cozinhar e eu vou tirar a casca do pimentão. Vou mostrar pra vocês como que eu limpo o meu polvo, pra ele ficar assim, olha. Então eu tô aqui, ainda tenho um polvo de dois quilos que eu contei, né, que eu falei. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu limpo. Então eu pego o tentáculo, entro com a faca, olha, primeiro de tudo eu corto essa partezinha aqui enroladinha, que me dá uma impressão ruim, eu tiro fora. E aí eu entro com a faca reta no tentáculo, que ele vai tirando toda essa pele e deixa ele branquinho. A gente vem com a faca reto, olha, entro com a faca, não tem problema. Ela vai tirando a pele, depois posso completar com a mão. Tiro toda essa pele e passo na água, depois eu lavo, porque a água termina de tirar alguma pelezinha que ficou. E corto também essa pontinha que fica muito dura. Então aqui, então aqui, tiro, olha, venho aqui na água, aqui ficou mais um pouquinho de pele, só um minutinho. Aqui, agora venho na água e passo na água pra limpar e ele fica assim branquinho. Então eu queria mostrar pra vocês como que a gente vai cortar o polvo. São fatias finas, eu entro com a faca na diagonal e corto assim, o mais fininho que der, pra que ele não desmanche. Então vou cortando na diagonal, a diagonal é só pra ficar mais bonita a apresentação do prato, não tem assim uma razão. Se quiser cortar redondinho, mas olha, mais ou menos isso, eu diria meio centímetro, mais ou menos. Mas é simplesmente assim, olha, o quanto, o mais fininho que você conseguir, que ele não desmanche. E entro, corto eles todos na diagonal bem fininho, todos os tentáculos que já estão aqui limpos. Vou fazer então o meu arroz de polvo numa paeleira que eu tenho, eu vou medir ela aqui, ela não é muito pequena, não é enorme, mas não é muito pequena, mas eu acho que a apresentação vai ficar mais bonita. Então eu começo colocando a minha cebola roxa, uma cebola roxa picadinha, vou mexendo. Vou regar com um pouco mais de azeite. Fica bem molhadinha a cebola, tava quente a panela, agora que ela já tá, vou pegar aqui o restinho de cebola. Agora que já tá começando a ficar transparente, olha, tava bem quente a panela, eu já vou colocar o meu alho. Assim ele vai, botando junto. Então agora que a minha cebola e o alho já estão, olha, começando a querer dourar, eu vou colocar o alho poró. Todas as quantidades, tudo, vai estar escrito embaixo na receita, tá? Bastante alho poró, aqui eu coloquei um grosso e um fininho, mais ou menos um e meio, né, como se fosse. Aqui eu vou regar com um pouquinho mais de azeite, sempre o azeite que dá o gosto bom, deixa molhadinho. E vou colocar a pimentinha dedo de moça também. Uma pimenta grande, eu coloquei, porque a gente gosta bem apimentadinho, aí cada um põe no seu gosto. Então, aqui já deu uma refogada no alho poró aqui, eu vou colocar o meu polvo todo fatiado. Então vou colocar o polvo, mais azeite, sempre com azeite, sempre bem molhado. Agora, eu vou entrar com o meu arroz, que eu já cozinhei, está aqui do lado. E eu vou, então, virar o meu arroz aqui, são duas xícaras que a gente fez, eu vou pegar com a concha e ir colocando. Ele ainda está bem molhadinho, tá? Olha, ele está um pouquinho antes do ponto de ficar pronto, mostra aqui na panela, olha, ele ainda está bem molhadinho. Então, porque eu quero ele molhadinho aqui na minha panela. Então, eu fiz duas xícaras, vai dar bastante arroz, para bastante gente, depois eu vou... E aí, vira todo o arroz aqui. Vou misturar com o meu polvo, abaixar o fogo. Misturar com o polvo. Agora, eu vou entrar com o tomate picadinho. Aqui, vou regar um pouquinho mais, para ele não grudar. Regar bem com azeite. Vou colocar o meu tomate picadinho. As alcaparras, são três colheres de sopa de alcaparras. O tomate, quatro tomates picados com cacê, sem pele e sem semente. Agora, vou mexer, deixa eu ajudar com a concha. Vou mexer bem. E vou colocar, vou temperar. Colocar a páprica, o pimentão, ainda falta terminar. Vou virar a panela um pouquinho, para não ir pegando sempre no mesmo lugar. E vou colocar mais uma concha de caldo. Que eu quero o meu arroz bem molhadinho. Então, aqui ainda sobrou caldo. Eu vou pegar aqui o meu restinho do caldo que tinha sobrado. E colocar... Vou checar o sal e pimenta do reino. Já colocado no caldo, sal e pimenta. Quando a gente cozinhou o polvo. Mas agora eu vou checar, sal e pimenta. E por último, já vou colocar o meu pimentão. E por último, eu vou colocar o espinafre. Que vai dar aquela cor, aquele frescor do verbo. Então, agora a minha páprica picante. Duas colheres de chá de páprica. Ela combina muito com o polvo e ajuda a dar... Olha, vou pôr um pouquinho menos do que duas colheres. Mas achei que era muito. Deixa eu experimentar e ver como é que vai ficar. Mas eu acho que vai dar pra pôr aquele restinho, sim. Duas colheres. Combina muito a páprica com o polvo. Então, a gente mexe. Ele tá bem molhadinho. Vou colocar um pouco mais de caldo. Pra manter ele molhadinho. Tô no fogo baixo, tá? Aqui. E agora eu vou pôr a salsinha e coentro. Dentro. Um pouco de cada. Porque em casa a gente gosta, tá? De coentro. Quem não gosta, põe só a salsinha. Eu vou colocar salsinha e coentro. Mexer. Agora, a última coisa vai ser o espinafre. Então, nesse momento, eu vou experimentar aqui o sal e a pimenta do reino. Ver se tá tudo ok. Arrumar as laterais. Limpar aqui as laterais pra ficar bonita a apresentação. E colocar o espinafre. Todo meu espinafre, as folhas, como eu tô achando que as folhas estão um pouco grandes, eu vou, assim, dar uma viradinha nelas. Depois eu faço com as outras. E vou entrar com a faca e dar uma cortada nela. Porque, se não, eu tô achando que vão ficar folhas muito grandes lá no nosso arroz de polvo. Então, eu vou dar uma diminuída no tamanho das folhas. Venho aqui com essas últimas. É só dar uma enroladinha nelas. E entrar com a faca. Só dar, assim, uma cortada grosseiramente. E agora, eu vou levar pra colocar no nosso arroz. Nosso arroz aqui, que tá bem molhadinho. Vou, então, entrar com o espinafre. Mexer. Ele vai sumir aqui, olha. Eu tô usando meio maço. Deixa eu ver. Vou colocar o resto, conforme ele for murchando. Deixa eu ver quanto que a gente vai acabar usando. Eu acho que aqui já tá bom. Vai ser meio maço. Eu já acertei o sal e pimenta. Agora, vou colocar o restinho do caldo. E assim que o espinafre murchar, já vai pra mesa. Assim, bem molhadinho. Deixa eu colocar o espinafre murchar. Aqui o arroz de polvo pronto. Olha que delícia. Com espinafre bem molhadinho. Uma delícia. Olha, uma ideia pro dia dos pais. E aí, eu vou colocar o espinafre. 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 Obrigado.